E eu nem sei que carro que é, mas começaram mais um vídeo top aqui no canal, estamos na Avenida Europa gravando os carros, postando pra vocês, deixa aquele likezinho, mano, se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo novo, só da Avenida Europa tem 3 por semana, aí ainda vem saída de evento, vem arrancada, vem drift, track day, projeto de rua, projeto de posto, projeto dos nossos carros do canal, tem lista, tem muito conteúdo que a gente posta, então se inscreve aí, tamo junto e bora pro vídeo. Esse é o rondeiro raiz. Faz barulho e não é rápido e ó, a mancha de óleo que deixa. Esse é o rondeiro raiz. Seguração, pega a curação do sindical, aí ó, as rodinhas do meu irmão. Opa! 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 A escola de samba da Avenida Europa aqui, ó. E vem a p*** do ônibus de novo. Opa, linha dos infernos. Olha o CT aí, ó. Sai daí, ô. Você tá mutando, né? O que que é? O gari? O que que porra é essa, velho? Já amarela, igual a esponja, velho, na frente do... Tá porra, duas lendas aqui, tração traseira, monstruosa, na opaleira. Na opaleira, o outro Mustang vermelho aqui, eu não tenho ideia qual que é. E agora um Civic, mano, o bagulho hoje tá insano, galera, insano. O que você... O que você... O que você... O que você... O que foi a mim? A mãe tá mais nervosa do que eu fiz A mãe tá mais nervosa do que eu fiz A mãe tá mais nervosa do que eu fiz A mãe tá mais nervosa do que eu fiz Nossa, que estrela Só um carro top Rapaziada, só uma pausa rápida Para os comentários dos patrocinadores Que a gente tem a Autac, que faz envelopamento O melhor material nacional que tem pra você fazer O custo-benefício incrível Tem as essências que se você bater o carro Tá precisando de alguma peça Tem alguma peça? É só você ir na descrição, tem o link de todos eles E, mano, puta de um preço Farol, lanterna, para-choque Som pra cá, o tanto de tudo Temos também a Torque One, rapaziada Que é muito importante Se você quer parar de tomar benga Quer fazer mapa Quer economizar gasolina Tudo com eles dá pra fazer Tem todos aqui na descrição Só você lá dar aquela conferida E, ó, tem também a RS Performance Que aí é pra preparação de alto nível FuelTech, Wideband, Nano Fechou? Agora, bora continuar Com a mãe dessa aqui, velho Olha o boi isso aí Agora começou Você viu que o setup é diferente? Um bom quadrado com orbital? Nunca vi É tipo ver o Civic S5 com a C37, caralho Os caras sempre colocam Porque o bagulho de casa é perfeito Mas dá hora ver uns quadradinhos aqui na Avenida Europa Devia ter mais Oxi, olha esse carro Caralho, mano Que cor do caralho, viado Nossa Ficou muito louco Pera, pera Já vai voltar o vídeo, mano É muito rápido Eu tava assistindo Eu vi esse carro passar Eu achei maravilhosa essa cor Meio camaleão, assim E aí aqui em casa Na hora da edição Eu lembrei Falei, mano Esse tetraplástico mais sexy do Brasil Aqui já viu essa cor E lembra muito aquele Midnight Purple Do Nissan GTR Em 34 E eu quero que vocês comentem É igual ou não é? Qual a diferença entre elas? Porque eu não entendo Mas eu vi literalmente vídeo Assistiu o nosso vídeo Desse Bora passando Assistiu o vídeo do Nissan GTR E 34 Com essa cor E mano, pra mim Parece idêntica Tá ligado? Idêntica E comenta lá embaixo, mano Quanto você acha que o cara Gastou pra envelopar Porque eu sei que esse carro é envelopado Quanto que ele gastou pra envelopar Nesse nível de material Fechou? Tamo junto E bora continuar o vídeo Comenta lá embaixo E a sua tela Simplesmente é SUV Mais cara do Brasil Nossa, mal gostosinho Vai adaptar o bagulho pra mim Porque você não sabe dirigir E é marcha Vou colocar o motor de círculo Agora eu vou falar Você não poderia ter os carros dos Flintstones Olha pra cima Olha lá em cima Olha ali, ó Tá, o que que tem? Lá é o céu É o bagulho que você nunca vai na vida Lá é o bagulho que você nunca vai na vida Aí ele desfile, né? Lá é o bagulho que você nunca vai na vida Aí ele desfile, né? Lancer, nossa Mostrou o ronco Não passando o limite da via Tá tudo tranquilo A gente pode postar Fica forte legal É claro, rapaziada Eu não sei que a gente gosta de algumas coisas Só que a gente não pode ficar focando no vídeo Tipo, incentivando, tá ligado? Algumas coisas a gente posta Pra apoio educativo Outras a gente vem aqui dar um toque mesmo Que diabo que tá... Gostei dessa máscara, hein? É do Flamengo? É do Flamengo, porra. Manda um salve no canal lá. Manda um oi. Salve. Salve pra todo mundo. Ela tá fodida. Ela tá fodida. Ela tá fodida. Eu mandei nota zero pra ele. Ah, aí oi, seu amigo. Vira ele aqui, né? Vira o canal, né? Fica postando as carangas aqui, não é? Eu tô maluco, falei, vou contar ali. Alô? Valeu. Valeu. Pô, deve andar pra caralho esse carro, né? Anda. Levinho, mano. Faz curva só a porra isso aí, cês viram? Curva. Faz muita curva. É um kart, caralho. Trecho curto. Deve achando que o cara ia parar pra xingar ele. É normal. Todo mundo parou. Ele já ficou de costas aqui, tipo... Pra nem saber. Xinga o barba. Xingado na Europa. Não. 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 E aí, Nix. Riquel, 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 riquel. Riquel, riquel, riquel. Riquel, 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 riquel. Riquel, 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 riquel. Riquel. Riquel, riquel. O que é isso? O que é que é o flúter? O que é que é o flúter?